Fala meus empreendedores do Mundo da Moda, muito bom dia pra vocês, aqui quem fala é o Rodolfo Gama Estou aqui no Bras São Paulo, feira de rua da madrugada, rua Rodrigues dos Santos De frente o Shopping Albras Vou colocar pra vocês um contatinho de vestido canelado a 10 reais somente Não acham, e ele é fabricante, hein? Como eu falo pra vocês sempre, o segredo pra compra Por isso que a gente é lojista, sempre vai atrás das procuras dos fabricantes Com os menores que eu já mais visto Coloco aqui pra vocês, primeira mão, no meu canal do Youtube Rodolfo Gama Com várias cores, vestido canelado Veste super bem, não é transparente, várias cores Trabalho com blusinha também, com sais, a 15 reais somente Vou mostrar um outro contatinho pra vocês aqui, ó De blusão 20 reais, super tendência T-shirts A partir de 12 reais, banca bem cheia mesmo Banca bem cheia, esse aqui é esse aqui Olha, não, esse aqui não tá exposto, não Vai segurar o pomô Esse aqui é o alberto Esse aqui é 15, esse aqui é 12 5 pesos pra cá Aí, ó Lembrando que tô na rua Rodrigues dos Santos, de frente ao Brás Essa rua aqui, ela tem vários fabricantes, viu? Olha aí, ó Depois eu vou pegar mais um contatinho pra vocês Também que a gente é lojista, como é o atacado, vendendo varejo também Por isso que a gente sempre vai à procura dos menores preços pra vocês aí De roupas, eletrônicos, par de tabacaria Sempre os menores preços aí no atacado Vinte e nove Vinte e nove? Compreendo trinta Foi vinte e nove peças aí? Põe mais doisinho pra trinta Mais um pra trinta, gente Fecha Como é que a gente tá comprando aqui também, ó Pra vender Somente dez reais Feira de rua da madrugada pra São Paulo Uma dica que eu dou pra vocês aí Sempre que puder vim cedo aí, ó Vocês acham mais opção, mais cores, mais tamanhos Começa cedo, viu, gente? Umze e meia, meia-noite A gente tá vendendo Duas horas da manhã, o movimento já tá intenso já Tem até mais vidas aí